A Scania colocou um caminhão elétrico com PBT de 64 toneladas no transportador Wibachs, especializado em produtos químicos, que irá rodar nas estradas do norte da Suécia, precisamente entre as cidades de Pitea e Skeleftea. O caminhão de três eixos percorrerá 80 quilômetros só no percurso de ida. Chegou o novo Volvo FMX, pensado para maximizar a produtividade do seu negócio. Pronto para qualquer desafio. Novo Volvo FMX. Nossa evolução é por você. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e eu quero pedir de cara para vocês prestarem atenção nas imagens, na identificação do caminhão, que vocês vão ver lá um 25P diferente, né? Agora eu preciso do seu apoio. Vamos lá, clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, MTED e a mobilidade do futuro. Não se trata de um produto de prateleira. Scania e o Wibachs trabalharam juntas para otimizar o uso do veículo ao longo do tempo, incluindo carregamento, duração da bateria, planejamento da rota. Isso também fornecerá informações valiosas para a transportadora, que vai se preparar ao longo do tempo para adicionar novos veículos elétricos à sua frota no futuro. Se trata do primeiro caminhão totalmente elétrico da Scania, com PBT de 64 toneladas, em operação real. Um dos objetivos é dar mais ênfase à necessidade de desenvolver mais rapidamente infraestrutura de recarga para as baterias dos veículos elétricos, também nos trechos rodoviários. Além disso, há uma preocupação de que a geração dessa energia também seja sustentável. Afinal, nada adianta ou pouco adiantaria se essa eletricidade for gerada pela queima de carvão ou a criação de novas hidrelétricas, por exemplo. Não se trata de um novo produto da Scania. Não é um lançamento que está disponível para venda no mercado. Isso é desenvolvimento, é teste de desenvolvimento. Eles ainda vão fazer ajustes, novas calibrações, a partir dos testes com esse cliente, que é o transportador Wibax. E a gente vê também esse dilema sobre veículos elétricos no sentido da geração de energia. Ela precisa ser limpa. O que adianta você ter veículos elétricos se a geração de energia é a base da queima de carvão, que vai poluir também? Aí será que compensa investir nisso? Não é melhor continuar com o Euro 6, de repente um Euro 7. E aí? A gente no Brasil hoje está em Euro 5, mas em 2023 já entra a era do Euro 6 para a gente. Lá na Europa eles já estão falando em Euro 7. Mas depois disso, o que vai melhorar no motor? Em termos de redução é muito pouco. Os motores já são extremamente evoluídos nesse sentido. Tá certo? Daqui a pouco vão virar purificadores de ar, inclusive. Mas a gente sabe que o futuro é elétrico, mas precisa tomar cuidado para que ele seja limpo. Então a geração de energia é extremamente importante nessa cadeia do transporte também para fazer sentido. Se não, é melhor continuar com os caminhões a combustão, que pelo menos hoje são muito, mas muito mais baratos. Inclusive no exterior, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, onde já tem uma eletromobilidade um pouco mais desenvolvida. Tem planejamento, né? Na China também. Ou seja, o veículo elétrico é sempre mais caro. Vale a pena se não tiver uma geração limpa de energia? Então é isso. Precisa de planejamento e planejamento com calendário para desenvolver a eletromobilidade. Isso envolve veículos, envolve infraestrutura de carregamento, entre outros itens, obviamente. Mas principalmente esses dois aspectos. Geração de energia, carregamento e veículos. Bora clicar no troféu joinha, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Falou!